Não faz isso B-Bela, B-B-B-Bela Não faz isso B-Bela, não faz isso B-Bela B-B-B-B-B-Bela Manda bela subiu, manda bela desceu Manda bela entrou, dentro é no trono Você já sabe de quem se dá Isso é rutina pra você chegar Mandou subir, nós somos caros Mandou descer, nós somos caros Aqui a cena é suculenta As minhas dicas da Vos Cuiar Olha que o sul, os gols eu vou tomar Olha que o sul não faz isso, mas o Bela me coloco Comecei a dar um toque, mas o vipo acompanhou Parou, chegou, o doque me colou Bela, 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 o chalecocho no gato, nem pego na chucha Assim começam as bobadas, logo apareçam as amas E se que eu vejo ela, caiu na jogada A nossa tropa é visão black, nacionalidade e papo M Essa é a stop, essa é a stop, glosses de windows Tu faz isso, Bela, B, 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 Bela Tu faz isso, Bela, B, 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 Bela Tu faz isso, Bela, B, B, Bela Bela, Bela, Bela Bela, Bela